Oi, como é que é esse bagulho de lente? Tem que desgastar, tem uns que... Então, o meu nem precisava desgastar, tá ligado? Só que aí a primeira vez que eu fui colocar, mano, aí a mulher desgastou, tá ligado? A doutora lá falou que tinha que desgastar e tal, agora eu fui trocar e até o dente já falou, mano... Ele falou, nem precisava desgastar, pai, ele falou, desgastaram pra caralho seu dente. Mas e aí, por exemplo, se eu fiquei pobre, tô fudido, não tenho mais dinheiro, você se fudeu? Ficou pobre? Fudido, vou perder a mulher, vou perder tudo, irmão. Não, porque aí, bom, você não tem dinheiro pra continuar tratando, você vai ter que tirar e aí não tem... É, fala aí, amor, como é que é o negócio aqui sem dente? Mas por que você ficou pobre e não conseguiu... Não, tô dando exemplo. Não, galera. Como se você ficar pobre e não tiver dinheiro pra... Porque tem que ficar tratando. Ô, deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui, é muito engraçado, velho. Mas você usou aparelho, os bagulho, não? Não, mano, quando eu era pequeno eu coloquei um aparelho, tá ligado? Olha só que... Naqueles de colocar uma boba de vassoura, né? É, só que eu coloquei mesmo porque eu sempre quis colocar o aparelho. Tinha até um dentista ali, mano, no... Tá ligado? Semar. Horrível aqui, gente. É, esse dentista era horrível. Horrível. Era ali mesmo. Não tem só nos outros, era 100, lá era 12. É isso mesmo, mano. Reais. Era essa parada mesmo. Aí, mano, eu coloquei lá, mano. Eu falei pra minha mãe, eu falei que ia colocar, aí eu arrumei, mano. Minha tia me deu uns 50 reais, eu fui lá e coloquei. Só que aí não tinha dinheiro pra comprar os coisinhas. Aí eu ia no mercado com a tesoura no bolso e tirava o... Cortava o negocinho da vassoura, tá ligado? Que era novinho, não tinha usado. E colava aqui. Você nunca fez essa porra? Eu nunca fiz isso aí, não. Oxe, cara. Não, cara, é um desbagulho. Olha, olha. Você dorme em processo e... Olha eu sem dentista. Ah... Parece que não vai ficar pobre, não. Mas você colocou lente mais uma cota, cara? Mano, eu tinha uma antes dessa que era... Ela era natural, tá ligado? Só que ela era maior. Era naturalzona. Fiquei quase... Como essa naturalzona? Tipo, essa daqui ela já é brancona. A outra que eu tinha era natural. Um pouco amarelada, assim. Era da mesma cor do dente. Ah, entendi. Aí eu fiquei com arqueológico quase dois anos. Aí eu troquei agora faz um mês, né, mano? É caro, papai, isso aí, pai? Mano, não pode... Todas foi parceria. Parceria? Até agora todas foi parceria. Mas é uns dois palmas, não? É. Uns dois contos. Uns dois, três contos. E tem que ficar fazendo o quê? Qual que é o tratamento? Ah, de seis em seis meses tem que ir lá fazer uma manutenção. Qual o papo que nós estamos aqui, tá ligado? É, é ele, né? Tá rolando já? Tá rolando. Depois você passa o seu barulho. Ah, não, papai. Salve, rapaziada. Seja bem-vindo ao pior podcast da internet, tudo bem? Ótimo. E você, tá bem? Eu tô mais ou menos. Recebemos hoje o MSKS Monstro. Seja bem-vindo, irmão. Falando sobre... Dente. Legal, meu caralho. Já começamos legal o assunto. Ficou com medo. Posso falar, pai, que zoou o seu? Pode. Pra ninguém já reparar. Não reparem o dente dele. E todo mundo fica assim. Esse dente aqui, aí todo mundo vai falar, cara, agora eu quero ver, mano. Será mesmo que ele tá saindo? Vai ficar odiando. Vai no stories, vai no stories. Aí faz assim, eu vou meter logo um suspense. No final, eu vou meter aquele sorriso com o gato. Quer ir na câmera, pega o gato. Aí eu corto um segundo, vai ter pra ser lá. Aí ninguém vai ver. Assista até o final. E também quero deixar bem claro que esse pote é lindo pra caralho. Os caras corretou aqui, o meu pote é monstro. Feio, feio. Você vai no cinema, é que vem junto com a pipoca. Tá claro, é isso mesmo. E rapaziada, antes de a gente continuar o bate-papo, é falar dos nossos apoiadores. Conte comunicação e tecnologia, agradecer muito aí por estar apoiando o projeto. Tamo junto. E a loja Coply também, que tá entrando agora. Que eu tô esperando o boné do Léo, que até hoje não vendei doido e vendeu. Não vendi. Também tô esperando um boné. Opa, mas deixa eu falar. Eu sei que eu vou falar pra você, pra você me dar um de redinha lá. Eu falava hoje, tô querendo um boné de redinha, tipo assim. Esse não é de redinha, mas esse é tipo... Troca. Você tem? Acho que tem que eu já acho que tem. Você tem? Não bem que esse bagulho já tem que me dar as pausas. Você tem marca de boneco? Tem. Demorou. Tchau.